Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Aproveite e se inscreva aqui para receber os vídeos em primeira mão, com informações, orientações que podem te auxiliar para uma vida saudável financeiramente. E hoje é um especial para mim. Quero compartilhar a experiência de uma cliente que eu pude acompanhar ao longo de 7 meses, isso mesmo, que conseguiu sair totalmente das dívidas. Por incrível que pareça, ela chegou numa dívida de 174 mil reais e conseguiu liquidar com 50 mil reais. Isso mesmo. E ao final ainda, ela teve na mão de sobra, de, eu diria, de prêmio, 20 mil reais. Perfeito? Então vou te explicar nesse vídeo como que foi esse processo de 7 meses de acompanhamento, orientações, mudanças de hábitos e comportamentos que fizeram com que essa cliente conseguisse esse resultado. E começou esse ano totalmente no azul. Perfeito? Ao final vou ler uma mensagem que ela me compartilhou, que eu achei muito, muito bacana a visão dela. Perfeito? Então vamos lá. Essa cliente, ela me procurou lá no começo de abril de 2017. A dívida naquele momento estava em cerca de 80 mil reais. 20 mil reais. O que eram essas dívidas? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Ela tinha cerca, se eu não me engano, de 6 a 7 empréstimos pessoais na mesma conta. Já tinha no cartão de crédito, além do atraso, tinha financiamentos dentro do próprio cartão de crédito. Já estava com o limite do cheque especial praticamente quase que 100% utilizado. E além disso, ela tinha outras dívidas, que ela é uma pessoa profissional liberal, então ela tem uma empresa, um CNPJ próprio, na qual ela presta serviços e ela tinha dívidas também em relação aos impostos. Então, uma dívida também com a Receita Federal. Então, somando tudo, este foi o cenário que ela se apresentou até mim e a gente fez um primeiro atendimento dentro aí da terapia financeira de cerca de quase duas horas. Primeiramente, para a gente entender o que aconteceu para ela chegar nessa situação. O que que fez com que ela entrasse nesse mundo das dívidas? E aí, principalmente, no caso dela, e creio que seja a maioria das pessoas, é aquela dívida dinheiro por dinheiro. Então, ela não tinha financiamento de carro, ela não tinha financiamento de casa, ela não tinha, sei lá, financiamento de estudos, nada. Era tudo dívida sem garantia, sem bens que trouxessem algum retorno para ela. Ela tinha um carro, então o carro dela estava kit, não tinha nenhuma inadimplência, financiamento, nada. Ela não tem casa própria, ela mora na casa dos pais, como se fosse um aluguel. Então, uma das casas dos pais dela, ela morou, então ela também não tinha dívida com casa, não estava atrasada em condomínio e que mais é as contas dia do dia a dia dela mesmo. Nessa primeira conversa, o que que foi possível identificar? Durante toda a vida dela, ela nunca parou para observar a conta corrente dela. Acredite se quiser. Ela sempre teve o hábito, até quando ela estudava, quando ela começou a trabalhar, ela sabia que caía um recurso na conta dela, que os pais naquela época depositavam, e depois quando ela começou a receber, ela sabia que recebia o dinheiro na conta, mas ela não colheu se aquele saldo que ela recebia, era o que ela gastava, perfeito? E ela também nunca olhou que existia um limite na conta dela. Então, o que que foi acontecendo? Ela vinha, gastava, precisava, usava débito, né? Tirava ali da conta e sempre tinha o valor. Quando passava-se o mês, o que acontecia? Usou parte do limite, caiu o dinheiro, já consumia o limite e o limite ia continuando sendo usar. Até que chegava um determinado momento, que foi onde ela começou a observar como que funcionava a conta dela, que ela foi tentar tirar um dinheiro e não conseguiu. Ela já tinha usado 100% do limite. E por falta de conhecimento, por falta de informação, que é o que a maioria acaba fazendo, para não ficar ali na adimplente, qual que foi a primeira saída? Pegar o empréstimo pessoal. Até porque é uma das orientações que os bancos acabam oferecendo para a pessoa resolver. Perfeito! Ela fez, pegou o empréstimo e, posteriormente a isso, continuou com o limite na conta. Vai, vida vai, vida vem, saldo zero na conta. E assim ela foi entrando mais um empréstimo pessoal, mais outro empréstimo. Ela chegou a fazer curso de educação financeira, para saber se organizar. Ela começou a fazer até um dos vídeos que eu explico aqui, que é o apontamento de despesas. Só que a forma que ela fez ainda o apontamento, não foi a forma dela colocar a análise de tudo aquilo. Ela via o que gastava, onde gastava, mas ela não parou para olhar como mudar. Então, dentro dessa nossa primeira conversa, a gente fez também, identificou qual que era o padrão de vida dela, sem as dívidas. Nenhuma! Então, ela sabia quanto que ela precisava para sobreviver. E dentro do cenário que ela estava, eu fiz uma pergunta para ela, que eu lembro até hoje a carinha dela, do que que ela achava, ou o que que ela já tinha ouvido falar, da palavra nome sujo. Ela ficou meio apreensiva. E aí eu expliquei o que que estava acontecendo com a dívida dela, e porque poderia ser uma das possibilidades, uma das saídas, dado o cenário que ela se encontrava, dado o cenário do tipo de dívida que ela tinha, e a forma que ela vinha fazendo aí nos últimos anos. Então, não foi uma dívida que ela construiu ontem, foi um processo. E aí, nessa conversa, o que que é bacana e é legal, que a forma que eu tento trabalhar é que as pessoas mesmas façam ação e ouçam as respostas. Então, eu falei, olha, você vai ligar no banco, vai pedir informação do que que é possível ser feito, juntar todas essas dívidas numa única dívida só, qual que é o montante, você vai falar quanto que você pode pagar, que a gente fez esse cenário, quanto que ela poderia pagar por mês, e vai ver o que eles vão te responder. No caso, foi bem claro a resposta. Uma das pessoas que atendeu falou assim, olha, o seu contrato ainda está ativo. Por estar ativo, eu não consigo muita coisa. Se ele não estivesse ativo, até o banco consegue diminuir bastante o seu saldo. Ó a informação. Então, com isso, ela começou a entender como que é o sistema trabalha, como que funciona. E o que é que aconteceu nesse processo? Ela viu que um dos caminhos era parar de pagar, entrar com o nome no Serasa, SPC e todos esses órgãos, ficar com restrição, deixar de utilizar aquela conta que ela usava. Então, ela abriu uma conta poupança para receber o recurso dela, porque cada vez mais que aquele recurso caía na conta, ela ia limpando ali o cheque especial e não ia se resolvendo. Então, esse foi um outro passo. Uma outra coisa também que ela fez foi limpar ali o cheque especial, cancelar, diminuir o valor. Ah, ela tinha um limite, se eu não me engano, de 15 mil reais. Ela diminuiu para até o montante que ela utilizou para que não visse mais juros dentro ali da conta e fosse usado todo o limite. Além disso, ela descobriu, e eu vou fazer um vídeo depois explicando o que é, que ela tinha um serviço contratado, que é o adiantamento a depositante. Então, se você não tem limite, você vai continuar pagando várias parcelas, vários compromissos com base nesse serviço. E os juros são mais altos ainda do que do próprio cheque especial. Então, resumidamente, que o vídeo já está longo, só para vocês saberem qual foi o passo a passo para ela sair de 174 para 50 mil, alguns até eu já comentei. Primeiro, foi assumir que tinha dívidas. Foi reconhecer qual que era o seu padrão de vida sem elas. Foi perceber que dava ou não dava para assumir um parcelamento que o banco oferecia. Então, ela tentou diversas renegociações. E nenhuma, nenhuma cabia no orçamento. Então, uma observação. Se o que você está tentando não é possível, não é viável, não faça, não aceite um acordo que não dá, porque você vai depois, passar um, dois meses, estar na mesma situação. Uma outra coisa que ela viu e percebeu que era possível e viável foi ficar inadimplente. E o que eu orientei é temporário, perfeito? E aí eu já explico o porquê. Outra coisa, ela deixou de receber o ganho mensal naquela conta e começou a receber uma conta poupança para que ela tivesse acesso, recurso e planejasse a ação. E com isso, como ela foi mudando os hábitos, os comportamentos, ela tinha como meta, todo mês, guardar quase que 50% do ganho dela para pagar essa dívida. Isso mesmo. Ela conseguiu, então, assim que ela recebia, ela guardava, nem que fosse na casa dela, como ela estava com a restrição do nome, então ela não podia ter saldo disponível na conta. Então, ela guardou durante esses sete meses para poder fazer frente e uma renegociação para que zerasse tudo. Então, todos os meses, ela começou a poupar. Então, ao invés dela ir pagar lá a prestação, ela guardava. E todos os meses, ela tentava uma renegociação junto à instituição financeira para a qual ela devia. Então, esse foi um outro passo importante. Não adianta você querer sair das dívidas se você não reservar parte do seu recurso para ir lá renegociar. E nesse processo, quando foi em novembro, ela tem aqueles processos de feirão limpa-nome. Então, ela conseguiu ir vendo as possibilidades. Uma das possibilidades foi de volta ao valor original de 80 mil reais. Ela ainda continuou chorando, pedindo. E em um dos momentos, ela pediu 40 mil reais para saldar, zerar, sem parcela, sem nada. E ela já tinha na conta 70 mil poupado. Isso mesmo. Durante sete meses, ela conseguiu poupar 70 mil reais. E aí, uma das oportunidades, das análises, juntou todas as dívidas. Ela conseguiu finalizar com 50 mil. E por que saiu de 174 para 50 mil? Toda a dívida dela que foi gerada, cartão de crédito, empréstimo pessoal, foi em função do mau uso do cheque especial. Então, sempre que ela usava 100% do cheque especial, pegava o empréstimo para liquidar ele e fazer novamente outras transações, outras dívidas. O que significa que nesse período, na verdade, ela não devia os 174 mil. Aquele valor era juros sobre juros de coisas que ela já tinha pago lá atrás. E por isso que ela conseguiu diminuir totalmente essa dívida. E eu ainda falei para ela, você conseguiria diminuir um pouquinho mais. Porém, o que estava em jogo ali também era a paciência, que é muito importante nesse momento. Bem como essa apreensão que ela queria tirar, liquidar, e foi um alívio para ela conseguir tudo isso. Perfeito? Eu vou ler aqui rapidinho uma mensagem que ela me falou, do que motivou, o que fez ela enxergar disso. Ela colocou assim, A dívida me permitiu enxergar, de forma clara, meus erros, e as mudanças que eu tinha que fazer. Antes, eu achava que estava mudando, mas estava trocando 6 por meia dúzia. Que é o que ela fala do empréstimo pessoal. Eu simplesmente não enxergava. A dívida me obrigou a fazer um planejamento detalhado de tudo. Com isso, me entendi melhor. E vi a minha capacidade de mudança, abrindo uma porta para uma vida financeira saudável. E ela colocou ainda, o que fez com que ela tivesse como motivação, foi o relacionamento dela. O fato de ver a possibilidade de ter filhos, esse é um dos maiores sonhos dela. Ter filho. E essa questão das dívidas estava impedindo que ela visse que era possível. Essa questão. Olha que incrível. E mais ainda, o de ter um futuro melhor, foi o que incentivou. Então, ela ainda colocou que é a sensação maravilhosa de começar o ano sem dívidas. Uma paz de espírito. Então, eu espero que esse vídeo possa ter dado uma luz para vocês. Possa ter orientado um pouquinho que é possível sim sair das dívidas. Que exige planejamento. Exige paciência. Força de vontade. Você vai sim receber várias ligações, mas você tem que estar focado no que você está fazendo para não entrar no desespero. E é possível. E acredite, tudo isso é em prol da mudança de visão, da mudança de comportamento. Assim como essa cliente comentou. E eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo, que é uma orientação. É aquela luz, muitas vezes, né? Que a gente está ali no problema, na situação. É alguém de fora do problema, mostrando, olha, tem esse caminho, tem essa possibilidade. Calma. Vamos por aqui. Faça dessa forma que funciona. Presta atenção. E as coisas acontecem. Perfeito? O vídeo ficou grande, mas eu precisava compartilhar essa experiência dessa minha cliente. e espero de coração, caso vocês tenham dívidas, que vocês consigam sair delas. E, principalmente, coloque um motivo, uma motivação. É isso que vai fazer com que vocês continuem naquilo que verdadeiramente vocês querem. Perfeito? Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.